Fala, galera! Atirador Só de sniper Vamos ver como é que tá esse modo aqui Modo atirador Só de sniper Já vi uma cabece... Que delícia, hein, mano? Olha, eu não vi o cara, véi Bom, pelo menos eu sei que essa arma é um tiro na cabeça SKS zona braba, né? O que é isso, teammate? O teammate tá bravo aqui, mano Ou, eu quero ver como é que é a rotação de armas aqui, véi Porque tem que cair umas sniper com mira nesse trem Não vou fazer a burrada de subir lá em cima Vou passar pela lateral aqui, ó Passando aqui como? Com medo Mas tô passando Opa! Hoje não, meu querido Tamo junto Tô... Tinha mais um Não! White, teammate! White, teammate! Boa, teammate! Tamo junto Cara, tô gostando disso aqui, véi É diferente Modos indiferentes, ó Eu gostaria de conseguir matar os caras, né? Mas, assim... A gente tenta Opa! MK2, hein? MK2 é braba Não tem ninguém aqui Billy Billy Você sai daí, Billy Eu sei que tem dois Billy no jogo Acabou É nóis! Nossa, eu vou rushar na próxima, quer ver? Team teammate tá me carregando aqui, véi Que que é isso? Não, moço, deixa uma skill pra nós Só não vou rushar por cima Porque eu tenho certeza que eu vou tomar tiro, véi Tomar uns tiros nervosos, mano Ai, carai Ai, carai Uh! Tomei da onde? Que? Ô, o tal do mito é foda, né, véi? O cara tá na guerra de verdade, mano Ó Gachadinho nas trincheiras Vai entender, mano Esse cara ainda é normal, não 4x0 já Me dá uma sniper nova Opa! Drago 9 zona braba, hein? Vamos ver Vamos ver Será que eu enxergo alguma coisa aqui? Levei um Errei Porra! Tô um lixo, mano Você tá louco? Olha Consegui errar o cara ali Mas é isso aí O que importa é vencer, né? 4 killzinha Eu vou tentar mandar uns quickzão de Drago 9 na próxima, véi Vamos ver se dá certo Vou chegar pela lateral ali Que eu já vi que os caras gostam daquele cantinho Bora, guys Bora, guys Ó Já vi que passou um louco ali Tentei acertar um jump ali Mas não consegui pular a tempo Porra, mano Nossa Mas eu tô muito ruim Acabou Meu Deus Ah, gostei Gostei do modo Não gostei de ser carregado Mas gostei do modo, pô Bora jogar outra partida aqui E ver se dá mais certo Eu crio um mapinha melhor Que esse mapa aí Prestou, não? Bora, guys Partida 2 Jogando com uns gringos aqui 150 de ping De leve Vamos ver se eu consigo Nah 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 Mentira Só tem mais um Que? Porra, essa, mano? Nossa O cara tava sem vida Cagou um headshot Não Pior que nem foi cagado, não Eu que vacilei ali Tinha que ter vazado há muitos anos Mas beleza Vencemos Então é esse aí que importa Queria só fazer uma playzinha da hora Uma play Bonitinha Vamos ver se vai rolar Bora, time Nossa, o jogo fica empurrando SSKS o tempo todo, né, velho Ai, cara Oxi Assusta não, velho Ai, cara T-mate T-mate É o seguinte O cara vai tá aqui Olha lá ele Pode subir Pode subir Só o biguinho, vagabundo Mas não tá aqui, não? Tá embaixo Cadê o cara? O cara é um fantasma, velho O cara tá aqui Eu tô ouvindo ele aqui, mano Porra essa Que? Que? Tava ouvindo o cara Eu não sabia onde ele tava What the hell, mano? Spongebob aí, ó Bob Spongebob Já tá como? Brabíssimo Pô, me dá uma sniper com mira aí, por favor Me dá uma mira aí, velho Bem safado Boa time É nóis 3x0 Essa vez eu tô liderando Ainda bem Os gringos são meio Bocózinhos assim, né? E é a mesma arma Pra sempre, é? Não muda de arma, não? Como é que funciona isso aqui Que eu não entendi Eu levei um cara ali Derrite Mark no outro Tadinho Estava na brisa, ó Quatro vitórias seguidas Muda de arma Muda de arma, por favor Quero outra Que bosta, hein? Olha a arma que os caras me dão Não é possível, velho Não é possível Os caras me deram EBR, mano Cadê as snipers, mano? Bota as snipers sem mira, velho Aí não, mano Mas vamos ganhar de qualquer forma, né? Será que rola um 6x0? Eu confio, teammate Eu confio, teammate Ó Que isso Bora pra última Que bosta Eu quero jogar um com sniper Tipo AX50 HDR, sabe? Não é EBR SKS Não Pelo amor de Deus, mano Ó Então tá, né? Os caras quitaram, velho Ô Mas são uns bundão mesmo, hein? Foda, velho Os caras tomam uns 5x0 E acham que quitar Vai ficar bonito ainda Ah Que isso, mano Bora pra próxima Bora, guys Bora, guys Bora Chuveirão agora, hein? Como? Brabo Ai Olha Os caras ignoram o meio, velho Ignora porra nenhuma Os caras tão tudo na janelinha aqui, ó Eu jurei que aquilo era um cara na janela Não era, velho Era uma lâmpada Que beleza Tem problema, não Tem problema, não Próxima rodada O bicho vai pegar, mano Ó O cara levou os 3, velho Vai Vamos ver Vamos ver Vamos ver MK2 Zona Braba Ah Você não tá fazendo isso, não Meu Deus O cara deitado no chão Como? Esperando Mas beleza Será que vai mudar de arma agora? Será que eu posso jogar com uma X-50? Não, né? Não existe a X-50 Não tem nenhuma sniper com scope, não Nesse modo? Que trem estranho é esse, velho? Ó, os caras até quitaram de novo, mano Meu Deus Acho mais que cada um matou um cara Ao mesmo tempo Foi rapidão Olha lá, ó Quitou É, não aguentou, né Gringo Não aguentou, né Valeu Tamo junto Vamos mudar de De sniper, por favor Eu não sei se tem a X-50 Nem HDR nesse modo Eu acho que não tem, velho É preciso Eu joguei 3 partidas Uh, vai ser lerda Vai ser lerda Quer ver? Hitmark Ixi, vai ter cara lá em cima Aparece aqui, por favor Tá, vambora Teamate vai matar todo mundo Ah, teammate Deixou os cara pra mim Deixou os cara pra mim, mano Oxi Bora Os cara nem pra pôr uns sniper que presta, né, velho Vou te falar Põe uns trem tudo cagado O cara botou um cano longo na X Pra jogar num mapa desse tamanho aqui, ó Esses desenvolvedores tão Manjando, né? Tão manjando dos bagulho O último Bleu Nos corrupção Ah Não acertou Mas é isso aí Cara, esse é o modo de atirador Sinceramente eu esperava mais Eu achei que fosse ter sniper realmente boa, né Mas não é o caso As sniper tudo cagada Aí você joga contra uns gringos Porque não tem sala BR, né? O gringo começou a falar os trem nada a ver, mano Mas, gente Então é isso aí Se vocês gostaram desse vídeo Dá um like Não esquece de se inscrever E é nóis Tamo junto Valeu Valeu E fui Tchau 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 Tchau